Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 14 de maio, dia das mães, o sexto domingo da Páscoa. A Palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 14, do 15 até o 21. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos uma chave, ou seja, um rumo nessa palavra, que é a obediência ao que Jesus deixou. Já faz alguns dias que nós temos tratado e falado a respeito desses temas, de obedecer os mandamentos, porque Jesus não é do mundo, e é impossível, como dizia o evangelho de ontem, é impossível que o mundo ame aqueles que pregam e ensinam a verdade, porque esse mundo aqui não pertence ao Senhor. O príncipe desse mundo é o inimigo de Deus. Então, todo aquele que anunciar, pregar a verdade, ensinar o ensinamento de Cristo, este será perseguido e odiado por esse mundo. Então, não ache que teremos facilidades em anunciar a verdade. Se você pregar a verdade, aonde você estiver, você será perseguido. Se você quiser viver os mandamentos de Deus aonde você estiver, você será perseguido. Se você quiser viver a palavra de Deus na sua vida, você terá uma vida certamente cheia de cruzes a carregar. Porque esta é a promessa de Deus. Ele disse que também ajudaria a carregar esses fardos. Sim, claro que disse. Porém, nós somos a igreja da cruz. Por isso que nós temos o crucificado. Porque nós temos a dimensão de que ser cristão é renunciar às nossas vontades para viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus. Se Jesus passou pela cruz, nós também passaremos pela cruz no dia a dia para chegar à santidade, para almejar o céu. E esta é a verdade. E isso ninguém pode deturpar ou apagar. Falando em deturpação, me chegou um cartaz do jubileu dos 50 anos da PJ. O que é PJ, Tiago? A pastoral da juventude. 50 anos que está completando a PJ, 50 anos deturpando o evangelho, 50 anos espalhando a teologia da libertação. E essas ideologias marxistas são um bando de comunas, muitos, quase todos, espalhando e deturpando a palavra de Deus nesses 50 anos. Essa que é a verdade. Então eu quero colocar o cartaz para vocês verem o tipo de evangelização que é feito pela PJ. O cartaz aqui. Olha lá. Romaria, jubilado dos 50 anos da pastoral da juventude em Aparecida Brasil. Olha como é que eles tratam Nossa Senhora Aparecida. Negra Mariana nos chama a Romaria, 50 anos de profecia e mistão, construindo a civilização do amor. Vê que o manto de Nossa Senhora está com aquelas cores do arco-íris, PJ no meio e tal. É isso que eles fazem. Eles deturpam completamente o evangelho, é a pastoral da lacração e da teologia da libertação. Mas de onde eles tiraram esse negócio de negra Mariana? Isso aí é uma das fatídicas coisas faladas por Dom Helder Câmara, o bispo comuna que eles querem tornar santo, que não foi santo. Se você vê um discurso de Dom Helder, as coisas que ele falava, você vai ver que de santo não tinha nada. Então Dom Helder foi um dos grandes expoentes da teologia da libertação. Um dos que ajudaram a executar a teologia da libertação claramente contra encíclicas do Papa Paulo VI na época. Quando, se eu não me engano, uma encíclica que o Papa Paulo VI condena os métodos contraceptivos, Dom Helder foi contrário ao Papa e disse que aquela encíclica era uma encíclica ruim para as famílias. Olha para você ver isso. Lá, quando houve o Conselho Vaticano II, Dom Helder já dizia que não existia nenhum impedimento para a ordenação de mulheres na época. Então ele foi um bispo completamente alinhado a esse progressismo, a teologia da libertação. E agora, essa pastoral, a PJ, é a continuação. Vamos dizer assim, nós temos a catequese para formar as crianças. A pastoral da juventude é a catequese para formar teólogos da libertação e católicos de fachada. Católicos de Deus é amor e perdoa tudo que não existe em inferno, todo mundo está no céu. Essa é a formação que a pastoral da juventude traz. Só olhar as coisas que eles falam. Aqui na minha diocese mesmo eu vi um cartaz que, inclusive, eu enviei ao meu bispo diocesano que tinha olho grego no cartaz, a última camiseta que eu vi da PJ aqui tinha um filtro dos sonhos. Então é só paganismo e coisa que não tem nada a ver com a igreja católica. Eles misturam tudo. Eles fazem um sincretismo religioso. Claro, óbvio, mais uma vez eu tenho que explicar porque senão as pessoas podem entender de forma errada. Cada um tem a liberdade aqui no Brasil ainda de exercer sua fé. A pessoa quer ser de uma religião, de uma atriz africana, pode ser. Se quer ser espírita, pode ser. Se quer ser qualquer tipo de denominação, ele pode ser porque está previsto na Constituição. Agora, querer fazer da igreja católica um sincretismo religioso, um bololô, colocar tudo no meio e bater no liquidificador e misturar tudo e achar que isso é catolicismo, aí não dá. E é isso que a pastoral da juventude tem feito nesses anos. É bandeira do Che Guevara, é bandeira com uma estrelinha vermelha de certo partido político. É lacração, ideologia e teologia da libertação pura. É isso que a pastoral da juventude faz. Não deixe seu filho participar, não. Fala para o seu filho participar de outros movimentos, de outros grupos. Participa lá do Terço, participa de Cursilho, de RCC, de Postulado de Oração, EJC, todos esses movimentos. Participa da Canção Nova, mas não deixe seu filho participar da PJ. Se você quer um filho com a deturpação do evangelho implantada na cabeça, é isso que a PJ faz. Então, mais uma vez, eu venho combater a teologia da libertação. Não podemos deixar que a igreja seja destruída. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Amém.